Fala galera do canal Saudapixel Games e recordações, como é que vocês estão galera? Espero que bem, estou aqui mais uma vez, essa belezinha aqui de praça 15, tem umas duas semanas que eu não vim aqui, vocês viram pela Thumbnail, hoje vou fazer uma feira tranquila, mas hoje eu tenho que pegar um avião ainda galera, então é feira e ó, tchau, deixe um like para ajudar no trabalho do canal, compartilhe, se inscreva, se inscreva no canal, que faz o canal subir cada vez mais galera, vamos se inscrever no canal para dar aquela força aí galera, está assistindo, mas não está com aquela obrigação de se inscrever, não custa nada, vai lá no botãozinho, inscrever-se, acabou, você faz parte da família Saudapixel, ativa o sininho para não perder nada que rola no canal, caiu de paraquedas por aqui, o sugeriu, fa bom escrumiado para vocês, fica aí um pouquinho, vê os vídeos do canal, você vai gostar, eu tenho certeza, um dia quem sabe se torna até membro do canal, vem para o nosso grupo de WhatsApp, bater papo, participar de sorteios, ter previews dos vídeos antecipadamente, muito mais, agora sim galera, dá um corte aqui, solta a vinheta, tenho que pegar um voo hoje ainda, mas eu vou fazer a feira, dá tempo, dá tempo de fazer tudo tranquilo, solta a vinheta aí e a gente vai de feira do rolo galera, vamos embora! E é isso aí família Saudapixel, estamos de feira aí, bom dia a todos, bom dia para mim, bom dia agora, mas quando vocês vão estar assistindo, quando vocês assistirem vai ser noite, normalmente eu posto vídeo às 8 horas, vou fazer diferente galera, vou fazer a parte de antiguidade primeiro, porque eu já cheguei aqui, o chão está recheado, eu queria mostrar para vocês assim, do jeito que está aqui, para não perder o timing, a gente vai de antiguidade primeiro, não vou me prolongar muito aqui, beleza? E depois a gente fecha mostrando lá a feira, que eu sei que vocês gostam mais, a feira de chão, a feira de rolo mesmo, o carro dando um ré aqui, deixa eu sair daqui, olha galera, chegamos aqui, a banca do Paulinho aqui, que é uma das primeiras de antiguidade, muita coisa no chão, olha aí, tem Super Game para um lado, Super Game para o outro, olha, Super Nintendo, olha isso aqui galera, já viram um clone de Super Nintendo alguma vez na vida de vocês, Beta 5, deixa nos comentários aí agora, se vocês conhecem isso aqui, duas entradas esquisitonas para um lado, parece que está a entrada de Mega Drive, olha isso aqui, cheio de mod, top demais aí, Play 1, olha aqui, coisa boa para caramba aqui, Mega Drive, tudo no estado, tá galera, tudo no estado aí, Monaco GP, indicar na idiomance, eu vou ver se indicaram aqui o que eu queria ver, o carregadorzinho já me interessa aí, paralela, mas com a capinha, estão vendo aí, DS, DS in light com joguinho, aqui é um The Sims Pets, The Sims Pets, Play 3, tem Mega Drive, joguinho de Xbox aqui, Super Nintendo jogando ali no chão, coisa boa aí, mas no geral eles aparecem no estado, né, para você fazer algum trabalho em cima deles aqui, fichinha top aqui que eu me amarrava, não sei se está funcionando, Acme All Stars, bem bacana, vai galera, esse aqui que para mim é o melhor controle de Mega Drive aí que tem, esses seis botões com esse The Pad, já falei isso para vocês, deixa eu ver esses joguinhos aqui de Xbox, FIFA 19, FIFA 15, Pets 12, é isso aí, só o comecinho da feira, como eu falei, vou mostrar aqui para vocês primeiro aqui, a parte de antiguidades, e depois a gente vai lá para trás, rolo de chão, Rush 2 aqui, tinha aqui ó, difícil de encontrar, hein, não está com a label das melhores, mas aí ó, Rush 2, bem bacana, fica o registro aí, para quando a gente volta aqui para alguma aquisição, vamos seguir nossa feira, vambora família, aí família Sauda, continuando nossa caçada aqui, eu estou diante de um item aqui galera, que eu nunca vi nas feiras, eu acho que eu já falei para vocês, né, que eu curto muito os esportes americanos, automobilismo também, IndyCar, NASCAR e olha aqui, eu estou diante de um Logitech, tá, um Race 1, é um volante oficial da NASCAR, Logitech galera, eu nunca tinha visto esse assim ó, um símbolo da NASCAR, oficial NASCAR mesmo, tá, aqui ó, exclusivo para PC, como vocês podem ver, mas vale o registro, vale o registro porque é um item oficial da NASCAR, que é uma categoria que eu curto muito, tá, pela emoção e tudo, alguém aí mais gosta de NASCAR, deixe aí nos comentários, os amigos aqui ó, vem uns pedaços, estou vendo aqui os pedaços, volantes, câmbio não vem não, mas valeu, valeu o registro aí, vamos seguir na nossa feirinha aí galera, bora aqui, bora família, aí família, amiga aqui tem uns controlezinhos ó, conhece esse modelinho aqui, tem o China mas diferente, emborrachado, legal, qualidade boa, o que me interessou aqui foram esses controles do Master Evolution aqui, são aqueles azulzinhos, aquele Master System que também chove dele na feira pra caramba, aquele azul, parece que ninguém quer, Master Systemzinho bom de jogar entrada V, jogos na memória de A a Z, não sei porque o pessoal não gosta, é uma boa opção, é uma boa opção pra quem quer jogar e não quer ter que comprar tantos cartuchos, ela tá querendo aqui 30 reais em cada controlezinho desse aqui, de repente eu passo uma oferta aqui, mais um registro aí, é, provavelmente devem estar bons, estão aqui direitinhos, dois, só é o par né, normalmente vem dois mesmo no console, tá aí registrado pra vocês, vamos seguindo, 30 reais cada controlezinho aqui, interessante mas não me não me instigou muito não, aqui eu achei maneirinho, vambora aí galera, tava vendo a banca do amigo aqui ó, boas coleções de DVDs aí, Friends completo ó, coisa linda aí, pra quem coleciona os boxes e aí tinha alguns games aqui, tá querendo 20, 25 cada um né amigo? foi 19, levando mais de um, sai 25 cada um, foi 19, vim aqui ver o que tinha aqui, Lego Harry Potter, interessante, Fórmula 1zinho, 12 e 13 pra mim são muito bons nesses Fórmula 1, NBA 2K14, tem uma bela trilha sonora aí, até Coldplay na trilha sonora desse NBA e uns Fifinhas que são mais antiguinhos aqui, mas aí fica o registro aí pra vocês, é o Harry Potter, Fórmula 1, Fifinha de PS4, ele tem uns DVDs bons, vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se alguém curte aqui, aí ó, filmezinho do Sonic ó, passei aqui, tava vendo, falei vou mostrar pra galera aí, Ultimate Jordan, olha que lindo, capa desse DVD, Bela e a Fera DVD com dois discos, em bons, carros, pepa aí ó, Alice no País das Maravilhas, edição de aniversário, coisinhas interessantes, aqui ó, os Blu-rays, é isso aí, mais um registro feito, tá? a gente tem que ver, a gente tem que ver, porque pode ter game aqui perdido aqui no meio dessa confusão, tem que passar o olho sim, vamos que vamos família, aí família salda, vou mostrar pra vocês pra vocês devagar, joguinhos de DS, aqui ó, Kung Fu Pana que eu até tenho lá, ó, The Sims, tá vendo? vou mostrar devagar, devagar, porque eu vou subindo e vou mostrar algo muito interessante pra vocês, aqui ó, que o amigo tem, joguinhos originais aqui, ó, Tomb Raider, dois, três, ó, 120 reais, tá cheio de música pra todo lado aqui, tá complicado aqui, ó, que bacana, top, né galera? já tiveram jogos originais assim, essa long box? Deixem aí nos comentários aí, agora eu vou subir, não quero mostrar jogos de Play 3 por hora não, vou subir e vou mostrar algo raro de verdade aí pra vocês, olha isso aqui, aqui ele tá querendo quinhentão, galera, nisso aqui tudo, ó, Mega Drive, tá? tá? Isso aqui parece o Mega Drive 1, hein? Mega Drive, Sonic 1, ó, label original inteirinha, controle original, essa música vai escrumiar geral, querendo mostrar isso aqui pra vocês com calma, aqui ó, maravilha, aí estão sendo Super Monaco de EP2, olha esse controle arcade aqui, galera, do Mega Original, Gênesis, americano, olha só a coisa linda, ó, primeira vez que eu tenho acesso a um desse aqui, minha posse assim, fonte original, tá? O Mega Drive 1 mesmo, tá vendo? Aqui o cabo AV, olha só o terminal do cabo AV, diferenciado, então não é um item top, galera, é um item incrível, ele tá querendo quinhentos, tô até me tentando aqui, a oferecer, é, uns 400 nisso aqui, isso aqui eu acho que merece, vocês sabem o que, né? É a família, musiquinha, pode escrumiar tudo aqui, mas eu vou arriscar, isso aqui merece um turn moment, né? Vou pegar só um dos itens aqui, olha isso aqui, muito tentador, né? Ó, chapa de ferro na traseira, ó, tentador, não é Conde Chihuahua, cega a ferro. Gente, parar aqui pra mostrar pra vocês, a banca da Elisa, olha quanta coisa linda, vocês colecionam carrinhos, ó, tenho certeza que tem alguma coisa aqui, ó, pode tá faltando aí na coleção de vocês, ó, mini cracks, batman, ó, action figures, olha quanta coisa bacana, ela tá aqui arrumando ainda, já tô aqui atrapalhando ela, ó, olha os carrinhos, que lindo, galera, vamos colecionar carrinho, galera? Agora, olha isso aqui, ó, vou botar até na palma da mão, aqui, ó, ó, já entenderam, não? A situação, precisa desenhar, o que que eu tô fazendo aqui, galera? Falei que ia fazer isso aqui, né? Ó, tá feito aí, ó. Vou fazer uma feira tranquila, mas hoje eu tenho que pegar um avião ainda, galera. Então é feira e, ó, tchau! Tenho que pegar um avião ainda, galera. Peguei o avião, vou botar aqui no lugar, devia ter pego o helicóptero também, hein? Eu gosto mais de avião. Vambora, galera. Parabéns à Elisa pela linda banca dela, e muita coisa boa, muita coisa bonita. Ó, fico até tentado a comprar algumas coisas aqui. Registro feito, vamos seguir aí a nossa feria. Aí, galera, o Magic Computer aí que eu mostrei, da Dynacon. Conhecem? Já jogaram isso aqui? Eu conhecia já esse console teclado aqui, é o cartucho, parece um cartucho de 64, né? Do sistema dele, ó. Mostrando aí pra vocês como curiosidade. Que é necessário pra ele funcionar, um Dynavisionzinho. Tá aí, ele faz aqui 150, os dois. Esse aqui tá num bom estado, né? Esse aqui, ele tá limpinho, tá direitinho. Perfeitinho. 150, o M Computer, PC95 e o Dynavisionzinho. Cinza. Tá? Uma fontezinha. Dynavision, mas sem controles. E aqui precisaria também de uns cabozinhos aqui. Mas, no geral, mais um registro interessante aí pra vocês. Eu acho que a parte de games aqui, eu não tô vendo mais muita coisa aqui na... na antiguidade. Vamos partir pra lá? Vamos partir lá pra... Feira de chão, né? Vambora, família Salda. E é isso aí, família Salda. Agora sim, ó. Nada de caldo de cana hoje. Hoje o cafezinho. Cafezinho, tá na mão. Vocês já viram que eu não menti. Eu peguei o avião. Eu sempre com essas brincadeiras, galera. Não deixa deslike, não, galera. Só uma brincadeira só. Pô, não é clickbait, não. Pô. Vambora. Agora sim. Cafezinho na mão. Vamos pra feira de rolo de chão, galera. Vambora. Aí, família. Cafezinho aqui. Já cheguei de cara aqui. O amigo tá querendo cem reais, ó. Um. Doido aqui. Começou a escrumiar o lote, ó. Vale. Que é mais difícil. De ser o universo de Mortal Kombat. Príncipe da Pérsia aí, ó. Areias esquecidas. E pés treze também pra escrumiar o lote de vez. Que é cem aqui. Acham que vale? Deixem nos comentários aí. Pra mim, por enquanto, não vale, não. Que valeria uns cinquenta aqui. Porque tem dois jogos ruins aqui. Ruins mesmo. Ruins. Não que o pés treze seja ruim. Mas é antigo, né, cara? É antigo. Tá aí o registro? Vambora. Vambora que é feira. Ih. Bora. É isso aí, galera. Agora sim a gente desemboca na boca do lobo. Como já é de praxe e eu gosto de fazer. A gente vai filmando. É o chão, é o chão, é o chão. De repente... Uh, garoto. Olha a feira aí, ó. Feira do rolo. Caçada Gamer 72. O canal Saudapixel. Games e recordações. Vamos que vamos, família. Vamos desbravar isso aí que agora... Vou tentar fazer minha primeira aquisição, né? Não peguei nada ainda. Vambora. Já peguei até avião, pô. Só não peguei videogame. Haha. Vambora, família. Deixa o like aí. Família Sauda. Eu tô aqui, ó. Na banca desse mestre aqui, ó. Nosso amigo Alex. Parceiraço. E já vou chegar fazendo aquisição, galera. Porque tá com os controles muito bonitos aqui, ó. Meia quatro. Eu quando não gosto, eu sou assim. Eu não fico chorando. Desconto. Dá pra fazer? Não dá. Ele tá querendo oitenta. Cada um. Eu quero coisa de qualidade pra mim. E se um dia eu for revender pras pessoas que vão comprar, eu também quero coisa boa. Entendeu? Então... Eu tava na dúvida entre esse e o amarelo. É tentador. Vontade de pegar os dois. Tangerina, né? Não, mas tá bom. Sobou pra mim esse... Esse fumezinho aqui. Esse aqui é o amigo. Pode separar que eu vou levar. E é que eu tô olhando aqui, ó. A mercadoria do cara. Muita coisa top, ó. Super Mario 64. Aí, quanto é que tá a Super Mario 64? Hoje tu veio que veio, hein? Caraca, mano. Veio com coisa boa pra caramba. Ó. Quaker. Fórmula 1. Ih, aí. Marcaram até o gado aqui, ó. Super Mario 64. 2000. Weave Race. NBA Cutside, aí. Mortal vs DC Universe do... Trans 60. Vimos o Play 3 ali agora. Ó o Kirbyzinho de DS aqui, ó. Perdido. Você veio assim, sem capinha, não dá valor? Kirby de DS, família. É o Mario World, aí. E o Mario World, quanto é que tá? Poxa. Nada, nada, nada. Se a estelar não salvou, não. Uma pena, né? É a bateria. É, a bateria. Que às vezes dá pra trocar e vai ter que fazer aquela soldazinha, né? Aí, galera. Super Mario World, 60. Top, né? Vou fechar com ele ali o controle do 64. E volto. Depois com mais registros aí pra vocês. Primeira aquisição, controlezinho. Vambora. Aí, galera. Mais uma banca aí pra vocês. Vamos mostrar. É claro, né? Não podemos deixar de mostrar, aí, ó. Super Star Soccer Deluxe aí, paralela. Mortal 3 aqui também, paralela. Mas tem coisa ali, original, que já tá me chamando a atenção. Aqui, ó. Sem legenda, sem legenda. Sem comentários. Só vendo, só vendo mesmo. Super Mario Kart, família. Que é muito jogo. Isso aqui é muito bom. É um jogo que me divertiu bastante também. Aqui, ó. Juntas, ó. Mario Kart. Claro. Pokémon Snap, galera. Primeiro Pokémon que eu tive aí do 64 foi essa aqui. Não foi a Stadium, não. Me distraí muito tirando fotinho de Pokémon com isso aqui. Se você também, comenta aí. Deixa seu comentário no vídeo que é importante pra gente. Um joguinho aqui de Play 3. Diablo, tem lá na loja. Condained Bloodshot. Jogaço aqui do começo da geração do PlayStation 3. Um jogo top aí que eu recomendo. Tá feito pela SEGA. Gráficos incríveis desse game aqui. Você usa diversas coisas como arma. Esse jogo muito maneiro. Alô, Bruno Assis. Aí. Condenes aí, Bruno. Se estiver vendo o vídeo. Amigão Bruno, hein. Vocês já viram em alguns vídeos. E curte pra caramba aí. Need for Speed Monster Hunter. Europeu. Tá? Coisa boa aí. Last of Us. Me interessou. Tá quanto Super Mario Kartzinho? Tá 100. Aí, 100zão, galera. E aí? Acham que vale? Aí, galera. Clássico dos clássicos, né? Super Mario Kartz. Isso aqui é... Indispensável pra todo colecionador isso aqui. Tem isso aí na coleção? Comentem aí, galera. Bom demais, bom demais. Tentador, tentador. Mas ainda não. Fala aí, fala aí. Tentador, tentador. Tentador, tentador. E é isso aí família Sauda, a feira segue, vou mostrando agora em modo raiz para vocês, o modo raiz não pode faltar, vim aqui no finalzinho da feira, está passando o olho rápido e agora sim, vou voltar, a gente vai vir aí, um garimpo visual, garimpo visual, garantiu, o dever de games aí, aqui ó, aqui ó, bom dia, bom dia, tudo bem meu amigo, olha aí quanta coisa boa aí, olha o Dacta, jogaram Atari Dacta, deixa nos comentários aí galera, lindo lindo o Dacta né, ó, como diz a amiga Jessica, lindo lindo lindo, lindo lindo, olha aí galera, Wolverine, acho que eu mostrei uma das feiras para vocês, ó, Mickey, Castelo da Ilusão, olha que top, tá, quanto cada uma aqui amigo de Mega? É, a partir de 50, a partir de 50, qual? Essa de carreira é 40 reais, ah, que tá, mais, escrumeadasinha essa aqui né, é, é, galera aí ó, olha isso aqui ó, Castlevânia Bloodlines, difícil, é, é repro chip, aquele chip melhorado né, tô ligado, original mesmo, original mesmo, pô, coisa boa, aqui eu sei que aqui não é repro aqui, que são essas três aqui, é, essa aqui são, eu vou certinho no olho ó, Sonic Classic, aqui é quanto cada um? Aí eu tô pedindo essa Sonic da frente aqui 90, essa aqui 70, essa aqui eu faço 60, show de bola, 90 né, aqui 70, 6 jogos, 60 galera, clássico né, 6 pack, muito bom, super, super ele também tem algumas coisas aqui ó, com o Trigas, Sunset Riders, contra 3, ó que Mega ó, Meguinha, ó, viram cartuchos japoneses? Claro, é, essa aqui é do Mega Drive japonês, confere? Quanto cada uma? 70 reais, cada uma dessa aí, 70 a cada, olha o Better Knuckle aí, pra quem não sabe, Streets of Rage, é a 3, muito boa essa aqui, porra, caraca, muito bom isso aqui cara, 3 ninjas, já jogaram, é maneiro mesmo, bom, registro feito, mostrei pra você, mostrar, Master também, super futebol, Diana Jones, e difícil de ver repro de Master né, difícil de ver, galera, repro demais, normalmente a gente só vê o original né, mas tá feito aí registro, muita coisa boa, muita coisa boa, tô ligado, tô ligado, essa é super original, gostaram galera? Deixa o like aí, segue a nossa feira, valeu! Aí família, sauda, mais uma banca aqui do amigo que eu levei, aquela fonte e aquela Tetris com ele ó, vou mexer, não vou mostrar aquele guarda-feu por enquanto ali não, é clássico, Cavaleiro Zodíaco, ó, Batalha do Santuário, Ritmo Absolut, tem aqui FIFA 15, ó, Vidal aí, Assassin's Creed 3, uns jogos que eu já tenho, até na lojinha ó, God Ascension, clássico aí do Faroeste aí ó, Sete Homens e um Destino 3, aí, bom pra caramba, olha o God of War 2 aí que ele tem aqui, espetáculo galera, aqui nesse ele quer 50, e no God aqui o amigo quer 100, 100 reais, ó, completinho, como vocês sabem, um disco de jogo, o outro de especial features making of, bem bacana, não é todo dia não, hein, é, não pega, olha aí ó, não é todo dia que se vê um God of War 2 na feira não galera, é que hoje o preço pra mim não dá, 100 reais, mas fica o registro, né, vamos seguindo aí, vambora, aí família, mostrar aqui pra vocês aí, maneiro, diferente essa tartaruga ninja, né, já viram dessas aqui? Comentem aí ó, o que me agradou foi esse controle aqui, que é um modelo mais novo, né, dos 6 buttons do Mega Drive, ele tem modo slow, normal, legal esse modelo né, galera, bacana, Donkey Kong, esse aqui é original amigo? É, ué, tá quanto ela? 80, Donkey Kong Country galera, primeirão, e aqui ele quer 80, oi? Conheço, pô, se conheço, infância jogando isso aí, e aqui ele quer 60, só a cabeça do nosso querido Super Nintendo Baby, aqui ó, entrada RF, somente ele tem dois aqui, chamou atenção aqui a Donkey Kong, e esse aqui, aqui tá escrumiado, nem mostrei pra vocês que eu já tô vendo, quando eu já vejo aqui o ponteiro virado aqui pra direita aqui, eu já nem, entendeu galera? Mas o controle aqui, interessou, mas 60 reais, hoje, não vai não, vambora. Aí família, voltei, voltei pelo 64, deixa eu mostrar a última vez aqui pra galera, ó, tava sem 64, lá na loja, eu tenho um, na verdade, tem um, aqui é uma pessoa de confiança com o Alex, que eu gosto de comprar, vou deixar abastecido lá de 64, vai vir fonte, o aparelho né Alex? É, o controle, o cabinho, beleza? A gente prefere usar o áudio e vídeo, mas é o cabo original do aparelho, né? Isso aqui vai junto ou não né? Não, isso aí não. Tô brincando meu amigo. E aí galera, curtiram aí? A aquisição, eu vou levar o 64, ele vai fazer pra mim 180 reais, aqui vocês sabem que eu falo, preço tudo amigo, aqui excelente, fez um preço excelente aí pra mim, me levar, não tem pena de pagar um preço acessível, tá? Mas com a garantia que eu vou chegar lá, não vou ter aquela triste surpresa de falar assim pra vocês, ó, não funcionou lá no teste das caçadas, é complicado né galera? Aí, vai pra sacola, fazer o pix aqui, nosso amigo Alex, aproveita pra mostrar mais um pouco aí as coisas que ele tem. Vambora pra mim. Fala galera do canal, tô eu com a minha máscara de Papai Noel de novo aqui ó, pô, tá dando sorte cara, tô aqui com o Fagner, Rafael, inscritos do canal, amigos já, né? E vocês vêm sempre aqui pra feira ou não? Primeira vez na feira aí, cruzaram com a gente. Boa sorte pra vocês aí nas caçadas, tá tudo de bom. Obrigado por dar aquela força lá, assiste o canal, vocês são fundamentais, ó, isso aqui que é a nada do canal, isso é o público galera, valeu? Deixa o like aí, tamo junto. Deixa o like aí. E eu tamo junto. Fagner, Rafael. Valeu galera, vambora pra caçada, não pode parar, caçada não pode parar. Aí família Sauda, coincidências da vida, não sei se vocês já assistiram aí o meu vídeo das sete caçadas, né? Sete, caçar sete momentos marcantes de um ano de canal, eu mostrei um SEGA Saturno. E não é todo dia que aparece Saturno, olha aqui ó, o botão aqui tá meio escromiado. Um amigo aqui disse que faz a 400, Saturno tá bonito galera. O botão Power tá meio agarradinho, na verdade o botão Open, Fábio. O botão Power é aqui, o meu Open que eu já quis abrir pra ver a leitora dele. Ó, Tectoy, tá com a tampinha na traseira, igualzinho eu vi no vídeo daquelas sete caçadas, né? Controle aqui que eu gosto, esse modelo do controle do Saturno, meu original. Aqui o amigo tá fazendo 400 aqui. O cabo e o telejogozinho aqui, também 400. O telejogo eu já mostrei mais vezes pra vocês. Aí ó, Sonic Adventure do Dreamcast, Resident Evil também do Dreamcast, coisa boa né? É isso, mais um registro maravilhoso aí, feito para vocês. A gente vai desbravar, o sol começou a sair forte aqui hein galera, ó. Vou ver o que que tem mais pra gente ver ainda nessa maravilhosa feira aqui da Praça Quinta. Mostrei game bom e já fiz aquisição pesada hoje aqui já. Tem que ser feito, não tem jeito. Bora, deixa o like, compartilha e se inscreva. Vamos continuar a nossa feira aí, família. Galera, tô aqui na banca aqui do nosso amigo Jorge, onde eu sempre pego coisa boa, dou sorte. Hoje ele tem aí ó, controle de Mega Drive ó, 50 reais, 3 botões. Contorrezinho top original. Quero mostrar um controle diferentão pra vocês. Alguém já jogou num desse, num kickshot desse aqui? Aí ó. For Professional Players aí ó. Na época do Super Nintendo, né? Isso aqui é de Super Nintendo galera. Já existiam jogadores profissionais hein. O pessoal devia fazer miséria no Street Fighter com um controle desse aqui. Se já jogaram com um desses, comenta aí galera. O comentário de vocês é importante aí no nosso vídeo. Aí, Pokémon Station hoje. Do 80 reais, ele falou que dá pra fazer por 80. Pra mim. Controlezinhos originais aí de Super. Sai na 60. Coisa boa, as fitinhas de Super o pessoal pede pra mostrar. Side Pocket, Aladim, Paralelas. Também tem coisa aqui original. Por exemplo, Jacek Park. Escrumeando aqui ó, a banca do amigo. Curtem alguns desses jogos? Deixem nos comentários aí. Vamos seguindo aí pro nosso vídeo não ficar tão longo. Bora que bora família. Show de bola. Galera, sabe quem tá me filmando aí? Max Power Mega. Um dos maiores canais. Vocês ainda vão lembrar muito desse nome. Um dos maiores colecionadores aí de games e retros do Rio de Janeiro. Se inscrevam no canal do Max. Tô puxando o saco do cara não. Mas a gente parou aqui. Eu vi essa raquete aqui ó. Lembrei do tempo que eu treinava André Agassi. Gustavo Kirsten, né? Esses caras aí me esqueceram hoje. Mas foi tudo treinado por mim. Pegava assim ó. Porra galera. Deixa o like aí. Já fui muito bom nisso aqui. Estão acreditando? Claro que não, né? Valeu galera. É família. Aqui fim de feira. Peguei o que deu pra pegar. Mostrei o que deu pra mostrar. Olha lá o Max Power Mega lá. Fechou Alex? Fechou quanto? Quanto? Meu irmão Alex pegou. Quanto pagou? Pagou quanto? Foi 150. Ih aí, 150 aí ó. Estourou, estourou. Bacana, bacana. Tem nada escruminhado aí. Olha o amigo aqui ó. Ricardo Kretos ó. Esse cara aqui é bom cara. Que amigo. Direto do canal só da PIX aí ó. Ele já filmou lá. É, eu mostrei pra vocês aqui o que ele pegou lá galera. Só que eu acabei pegando lá. Aí ó. Fez o que eu não fiz. Não deixou passar. Olha aí ó. Vai com o joguinho aqui dentro. Não deixou passar o Saturno não galera. Olha o Kretos aí. Matador. Vitua fight original. Oita. Bate aí, bate aí, bate aí. Já vai. Que vitória irmão. Que vitória. Eu vi ele lá. Até tentei abrir. Nem abri ele não. Nem vi. Esse aqui merece. Um likezinho. Boa, boa. E inscrição no canal. Esse aparelho aqui cara. É místico. É um daqueles aparelhos que o colecionador tem que ter. Esse eu tenho na caixa. Mas esse aqui. Bom. Bom demais. Esse aqui é um coleção linda lá. Tamo junto galera. Abraço. É o fim de feira por aqui. Eu vou fazer aquele takezinho mostrando aí. Finalização. Mostrando os produtos com calma que eu peguei pra vocês. Tá. É isso aí. Feira é isso. É a galera reunida. Se divertindo. O meu saco tá ali ó. Com o 64. Com o controle ali. O que eu peguei hoje. Eu nem ligo. A galera olha ali. Galera gente fina demais. Bora que bora. Vamos finalizar esse vídeo aí. Valeu. E é isso aí galera do canal Saudapixel. Seu canal de games e recordações. Fim de feira por aqui galera. Nosso canal aí crescendo cada vez mais. Fizemos um ano de canal e eu devo tudo isso sempre a vocês. Obrigado por tudo aí. Por vocês que assistiram. Assistem o canal. Deixem o like tá. Compartilhem os vídeos. Vocês são a essência do canal. Sem dúvida alguma. Vamos às aquisições. Hoje não tivemos muitas aquisições. Mas aquisições importantes. Ao meu ver. Tava precisando de 64. Tá. Controle que de repente eu fico até pra mim aqui ó. A primeira aquisição foi esse controle aqui. Tá. Não tivemos muitas aquisições hoje. Mas coisa top galera. Aqui ó. Controle de 64 ó. Transparente. Olha aqui ó. Esse aqui. Não é todo dia que se vê na feira não. Pagamos 80. Fábio. 80 reais. Pagou caro pra caraca galera. Coisa de qualidade não é todo dia que aparece. Coisa boa não é todo dia que aparece. Tá. O patamar vai subindo. O sarrafo vai subindo. Chega de ficar pegando coisa baratinha toda hora. Escrumeada galera. Não compensa. Aí você paga 10. Chega lá aquela infelicidade. Só dedinho pra baixo. Sabe o que eu quero? Eu quero é joinha pra cima galera. Funcionou. Entendeu? Então controle aqui. Tá. E depois eu desenrolei lá com o nosso amigo Alex. Voltamos lá pra pegar o 64 completo logo. Com fonte. Com tudo. Vou mostrar só o aparelho pra vocês aqui ó. 64. Tá. Pagamos aqui nesse 64. 180 reais. Com a fonte. Tá. E com esse outro controle top galera. Também não é todo dia que aparece controle amarelo aqui. Que é do bundle do Donkey Kong. Da fita amarela aqui ó. Controle amarelo por 64. Pagamos 180 reais com a fonte. Com cabo direitinho. Valeu ou não valeu galera. É isso aí. Essa foi a feira de hoje. Estou olhando na sacola aqui. É. Não comprei mais nada não. Obrigado aí por ter assistido mais uma caçada game do canal Saúde da Pixel. Deixa o like pra ajudar no trabalho do canal. Compartilha. Se inscreva. A gestão de vocês. Para o canal subir cada vez mais. Ativa o sininho aqui. Cacete. Pra não perder nada do que rola no canal. Se você caiu de paraquedas aqui com esse cara esprumeado. Fica um pouquinho. Vai. Você vai gostar com certeza. Não tem como não gostar. Pode ser que você nem goste. Mas tenta. Dá vai que um dia você se torna até membro do canal. Obrigado por tudo galera. Até a próxima caçada game. Tchau. Tchau família. Fiquem com Deus. Semana abençoada a todos vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.